De acordo com a Receita Federal, o resultado positivo se deve a medidas aprovadas no ano passado, como a taxação de fundos exclusivos, aqueles utilizados pelos super ricos, a cobrança de impostos de offshores e o aumento de tributos sobre combustíveis. A arrecadação de R$ 231 bilhões em julho deste ano revela um aumento real, descontada a inflação, de 9,55% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a julho, a arrecadação ultrapassou R$ 1,5 trilhão, com o crescimento real, também descontada a inflação, de mais de 9% em relação ao mesmo período de 2023. Entre os principais destaques em julho, a arrecadação do PIS-PASEP e da COFINS somou mais de R$ 45 bilhões, um crescimento real, descontada a inflação, de 22%. A Receita Previdenciária também se destacou, com uma arrecadação superior a R$ 53 bilhões, enquanto o imposto de renda das empresas e a contribuição social sobre o lucro líquido arrecadaram mais de R$ 52 bilhões, refletindo o desempenho positivo do setor empresarial brasileiro. A produção industrial está crescendo R$ 5,63 e a gente também tem um desempenho expressivo do IPI automóveis, os emplacamentos aí atingindo quase 10% a mais do que o mesmo mês do ano anterior. A gente vê os tributos sobre comércio exterior, com um crescimento de 42,48%, esse foi um crescimento expressivo no mês, e ele decorre de uma conjunção de fatores, que são a taxa de câmbio, que teve um aumento significativo no mês, decorre também do volume em dólar das importações, que atingiu 18%, especificamente também nesse mês, e do aumento das alíquotas efetivas, tanto do imposto de importação, quanto do IPI vinculado.